Olá, tudo bem? Estou eu aqui de novo no carro, porque no carro é um lugar que é bacana para trocar uma ideia, sabe? Quis ligar a câmera para falar com vocês um pouco sobre ter deixado a minha neném pela primeira vez com os meus pais no final de semana, ter dormido longe dela pela primeira vez na minha vida, desde que ela nasceu, como que foi essa experiência e como que a gente está se preparando aqui para a próxima experiência, que serão mais dias ainda. Tudo veio a partir daquele desmame que eu fiz os vídeos e contei para vocês em detalhes. Se você não viu, eu te convido para assistir a minha série. Se eu não me engano, foram três vídeos onde eu consegui desmamar completamente em uma semana e de uma forma muito tranquila, sem grandes sofrimentos, tanto da parte dela quanto da minha parte. E aí eu fui viajar, eu estive no Rock in Rio, oportunidade que apareceu de repente, não estava contando com isso. Meu marido disse para mim, você topa no dia do Justin Bieber e eu disse para ele que eu toparia se tocasse o Zé da Esquina e eu estava indo para o Rock in Rio porque eu queria conhecer o festival. Quero dizer para vocês, assim, que valeu muito ter ido. Não é sobre o Rock in Rio, então eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui. Se você quiser saber sobre a minha experiência no Rock in Rio, eu estou deixando o vídeo aqui na descrição para você. Lá tem todos os detalhes. Nós deixamos a Melissa num sábado de manhã. Então, eu dormi com ela de sexta para sábado. Sábado de manhã, nós deixamos ela com os meus pais, ela e os meus outros dois filhos. É que os outros dois filhos, por que que eu não estou mencionando tanto assim? Porque para eles já é uma coisa que eu explico, eu conto em detalhes o que vai acontecer e inclusive eles comemoram que vão passar um final de semana com os avós. É outra pegada, completamente diferente, muito tranquilo para eles. Acaba sendo muito tranquilo para mim também e eu acho até que saudável, acho importante que a criança tenha. Não só o convívio com os avós, que eu acho muito importante, eu acho muito bacana, mas eu acho também que esse desprendimento, essa leveza de estar sozinho, de saber meus pais voltam daqui a pouco, eu acho isso muito legal para criança. Sempre apoiei. Desde sempre, os meus filhos ficam com os avós. Gabriel, nem tão cedo assim, foi a primeira vez. O Felipe foi cedo, porque eu tive também uma viagem que nós ganhamos e eu não queria perder. Eu deixei ele para poder viajar. Mais novo que a Melissa, inclusive, porque o da Melissa aconteceu agora no comecinho de setembro e com o Felipe isso aconteceu no meio de agosto. Então, alguns dias antes eu deixei o Felipe. Como eles são do mesmo mês, da mesma semana, inclusive, então é com o mesmo período de vida. Eu deixei os dois sozinhos pela primeira vez com os avós. Com o Gabriel eu não fiz isso, porque não teve uma oportunidade que bateu na minha porta assim. Também não fico caçando motivos para deixar eles, como com o Felipe aconteceu e com a Melissa aconteceu. Eu abraço as oportunidades, mas não caço oportunidades para deixá-los e dormir sem mim, sozinhos pela primeira vez. Então, o Gabriel, isso aconteceu mais tarde. Eu desmamei o Gabriel mais tarde, inclusive. Eu quero dizer assim, tudo, absolutamente tudo, depois da primeira maternidade é muito mais leve, muito mais suave, muito mais tranquilo, muito menos pesaroso, sabe? Então, não teve uma coisa assim que eu posso falar para vocês, nossa, você sofreu? Não. Eu achei até saudável. Achei gostoso voltar morrendo de saudade. Não vem da hora de chegar, contando os minutos para estar junto de novo. Mas é gostoso isso. É diferente do que aconteceu na primeira maternidade que eu só pensava no Felipe e achava que o filho não ia sobreviver sem mim. Aí você descobre que sim e que se bobear nem te dá atenção quando você volta. A Melissa olhou para mim e eu achei que ela ia se desmanchar. Tipo, mãe, como assim você me deixou aqui me agarrar? Ela olhou para mim e deu um sorrisinho. Parecia que ela tinha me visto há cinco minutos atrás. Essa foi a reação da minha filha ao matar a saudade da minha ida para o Rio de Janeiro e deixado ela um sábado e um domingo e aí nós chegamos na segunda, pouco depois do almoço. Foi o tempo que ela ficou, então foram dois dias certinhos. Eu digo o seguinte, os nossos filhos sempre demonstram um sofrimento muito menor do que o nosso, para aquilo que a gente está preparada e disposta a fazer. Então eu tive a disposição de desmamar. O sofrimento dela foi muito menor do que eu esperava e do que o meu. Eu tive a disposição de deixar ela com os meus pais para viajar. O sofrimento dela foi muito menor do que eu esperava. Eu não sofri também, então eu não posso falar para você, nossa, fiquei morrendo de saudade, tipo, contando uns minutos para voltar. Não, estava bem. Voltei super feliz porque já ia vê-la de novo, mas fiquei bem. Acho essa relação completamente saudável, então foi muito legal eu ter deixado ela e ter passado um final de semana, meu marido e eu. Foi muito gostoso. Valeu muito. Quer falar um pouco com vocês sobre estar longe deles e pode contar com uma rede de apoio para a gente ter uma vida também pós-maternidade que não envolva 100% estar com eles o tempo inteiro. E foi muito bom. Para mim e para o meu marido foi muito bacana. Nós estamos já ensaiando para o próximo, que acontecerá daqui menos de um mês. Então foi exatamente o espaço de um mês entre o Rock in Rio e essa viagem. E essa viagem nós teremos um outro momento para estar longe deles outra vez, mas dessa vez uma semana completa. Isso exige mais do preparo, da logística deles, da rede de apoio, inclusive. Tive muitos dilemas até chegar aqui, muitas dificuldades. Meus filhos, pela primeira vez, vão ficar com alguém que não seja nem os meus pais, nem os pais do meu marido. E isso também bagunçou um pouco pessoas que a gente ama, o irmão do meu marido e a esposa. Então a gente super confia. A questão não é essa, mas isso bagunça a cabeça de pai e mãe. Felipe, pela primeira vez, vai viajar sozinho, sozinho com a excursão da escola. E eu vou estar longe daqui do Brasil. Isso causa também uma bagunça mental. Estão sendo vários desafios ao mesmo tempo para essa próxima viagem, que eu quero que tudo dê muito certo, tudo muito friamente calculado, para tudo funcionar de uma forma que seja sucesso. Eu vou contar também detalhes dessa próxima, inclusive eu vou mostrar detalhes dessa próxima viagem. Obrigado pela companhia de sempre. Eu peço para você que gosta dos meus vídeos, do meu conteúdo, do meu canal. Se possível, me seguir também no Instagram. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau! Muitos beijos. Tchau!